Música Sejam bem vindos Esta semana nós recebemos mais de 100 pedidos para fazer um vídeo sobre um assunto que circulou na internet que o INSS estaria com o pente fino e iria cortar benefícios durante a pandemia Nós já fizemos vídeos anteriores falando sobre isto Não sei o que a pessoa ganha quando publica um tipo de vídeo deste para aperrear, para aterrorizar idosos no país Quando distorce uma notícia, uma informação apenas para dar visualização Na realidade não está acontecendo nada disso O INSS continua com o seu trabalho de pesquisa com o seu trabalho de análise nos benefícios previdenciários como sempre aconteceu Mas não é porque haja uma inconsistência no benefício do cidadão que o INSS vai cortar principalmente agora neste período de pandemia Por isso nós temos aqui mais de 100 amigos preocupados com este tal pente fino que dizem acontecer e vai cortar benefícios durante a pandemia Nada disso é verdade Não está acontecendo isto como o vídeo diz Vejam aqui de onde partiu esta notícia Pente fino do INSS vai cortar de benefícios durante a pandemia Cidadão até comete erro de português Coloca um dia ali de benefícios Nada disso é verdade Nem é o INSS Parece que o cidadão não distingue os órgãos do país INSS, amigo, é uma coisa O TCU é o Tribunal de Contas da União Esse levantamento foi feito pelo TCU Quer dizer, além de dar a notícia errada Troca os órgãos Não tem nenhuma credibilidade Uma notícia dessa Não é informação A informação é correta Isto é notícia Agora vejam Esse levantamento foi feito pelo TCU Repito, o TCU, amigo É o Tribunal de Contas da União Não tem nada a ver com o INSS INSS é a sigla para Instituto Nacional do Seguro Social Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Então, quando for fazer vídeos para amedrontar os idosos do país Pelo menos coloque o nome da estatal correto O nome é TCU O Tribunal de Contas da União E o TCU não fala nada em cortar benefícios Vejam aqui Essa notícia, como vocês podem ver Saiu no dia 3 de junho deste ano E está no Ceará Agora, pente fino do TCU Revela que o INSS paga 242 mil benefícios irregulares Muitos estão no Ceará Isso equivale a 0,5% Vejam como o cidadão pode dar a mesma notícia de duas maneiras Pode dar esta mesma notícia de forma otimista Vejam Em um universo de 40 milhões de benefícios Apenas 0,5% estão possivelmente irregulares Ou eu posso dizer O INSS vai cortar 240 mil benefícios Então, há maneiras de dar a mesma notícia Isto mostra que o TCU está trabalhando E que as fraudes no INSS estão diminuindo e muito Vejam que no universo de 40 milhões de benefícios Apenas 242 mil indicam alguma irregularidade Que pode ser muita coisa Já falamos isso em vídeos anteriores Então, não é necessário ficar com medo Se aterrorizar com este tipo de notícia Porque nada disso vai acontecer Vejam o que o TCU diz Pente fino do TCU revela que o INSS paga 242 mil benefícios irregulares Isso em todo o país É que vale a 0,5% de todos os benefícios Como falamos É menos de 0,5% que há irregularidade Não que vão cortar Porque o cidadão tem direito a se defender Tem direito a entrar com o recurso A lei permite E durante a pandemia o INSS não vai fazer isso Porque o TCU apenas disse Então, pediu providências ao INSS E a providência não é ir cortando discriminadamente benefícios Principalmente durante a pandemia Uma nova auditoria do Tribunal de Contas da União TCU TCU Repito, amigo Não é INSS É TCU Tribunal de Contas da União Pode ser que eu repetindo aqui várias vezes Você entenda Com dados revelados na última terça-feira Aponta inconsistência no banco de dados do INSS Com indício de irregularidades Há 242 mil beneficiários E custos da ordem de 2 bilhões de reais O TCU diz que há inconsistência Não diz em nenhum momento que vai cortar Porque o TCU não pode cortar O TCU faz um comunicado ao INSS E é o INSS que tem que fazer este levantamento Se houver irregularidade O cidadão é comunicado Para que tome as devidas providências Não vai cortar nada Repito Não vai cortar nada Segundo o TCU Repito, amigo O TCU Tribunal de Contas da União Não é INSS Foram fiscalizados 31 milhões de benefícios Do Regime Geral da Previdência Social RGPS E mais 5 milhões De benefícios de prestação continuada BPC Isso totaliza 36 milhões de benefícios Vistoriados pelo TCU E apenas 0,5% 242 mil apresentaram Inconsistências Que pode ser até Por um problema De falta de documento Pode ser Várias coisas E isso não é motivo Para o INSS E cortando Discriminadamente Benefícios Dos idosos Quer dizer O cidadão faz O vídeo De caso pensado Para amedrontar Pessoas Vejam bem Eu não sei Por que a pessoa Sente tanto prazer Em aperrear Pessoas já idosas Que já sofreram tanto Na vida Já estão Cansados Muitos doentes Em cima de camas De hospitais Em cima de leito Em sua casa A família preocupada O cidadão preocupado E a pessoa lança Um tipo de notícia Dessa Que não é verdade Vou repetir Não é verdade A auditoria Constatou 242 mil benefícios Com indícios De irregularidades Da ordem De 2 bilhões De reais Destaca O relatório É um relatório Do TCU Para o INSS Que apresenta Os tipos De inconsistência E os possíveis Danos A União Com pagamentos Indevidos Os benefícios De maior risco De acordo Ainda com o Tribunal De Contas Da União São aqueles Com titular Ou instituidor Com inscrição nula Ou marcado Como falecido Pela Receita Federal Esse tipo De levantamento Pessoal O INSS Já faz Não mudou nada Continua fazendo Mesmo durante A pandemia Todas Essas análises O INSS Também faz Ou continua Fazendo Internamente Desta vez Foi o Tribunal De Contas Da União E alertou O INSS Mas vejam No universo De quase 40 milhões De benefícios Apenas 0,5% Apresentaram Inconsistências Agora vejam O que o TCU Determinou Ao INSS O TCU Determinou Ao INSS Como medida Para melhorar Os processos De concessão E manutenção De benefícios Que apresente Plano de ação Para corrigir As irregularidades Identificadas No sistema De cadastro Como vocês puderam ver Eu li Toda a matéria Que saiu No jornal E em nenhum Momento O INSS Ou TCU Falou em Cortar Benefícios Durante a pandemia O TCU Fez o levantamento Entregou Ao INSS E pediu Providências O INSS Vai estudar E se realmente Houver Inconsistência Ou irregularidade Ou fraude No benefício O INSS Poderá chamar O cidadão Para explicação Mas dando Todo o direito Do cidadão A defesa O cidadão Pode se defender Depois pode recorrer Isso é um direito Constitucional Então dizer Que INSS Vai cortar Benefícios Durante a pandemia Não é verdade Há diferença Amigo Entre INSS Eu vou repetir INSS É o Instituto Nacional Do Seguro Social E o TCU É o Tribunal De Contas Da União Uma coisa Não tem nada A ver Com outra Coisa Então Antes de dar Este tipo De notícia Para aterrorizar Idosos No país Procure Estudar Mais um pouco Distinguir Os órgãos Deste país Quais são As competências De cada órgão O que é Que o TCU Faz O que é Que a AGU Advocacia Geral Da União Faz O que é Que a CGU Faz Esses órgãos Do governo federal Não misture as bolas Porque deixa Muitos aposentados Pensionistas Idosos Neste país Aterrorizados É o tipo De notícia Que o cidadão Dar Sabendo Que vai Amedrontar Muitas pessoas Mesmo Que não Seja Verdade O cidadão Pega Uma notícia Faz Uma Modificação Do modo Que ele Pensa Ou quer dizer Para a população E solta Por aí Vejam Que quase Quinze mil Pessoas Já viram Até que está Baixando mais As pessoas Que veem Este tipo De vídeo Pois Já estão Vendo Que não É verdade Isto Não É verdade Vou repetir Não É verdade Que o INSS Esteja Fazendo Este Pente fino Para Cortar Benefícios Durante A pandemia Este Tipo De vídeo É para Dar Visualização E para Amedrontar Pessoas Idosas É uma pena Que ainda Pessoas Continuem Na internet Publicando Este tipo De vídeo Para Amedrontar Nossos Idosos Pessoas Que estão Como falei Anteriormente Muitos Estão Doentes Muitos Estão Fragilizados Maioria Não Entendem Como Funciona Quando Vê Uma Notícia Dessa Fica Sabendo Se Desespera Pensa Logo Meu Deus Do céu Vou Perder O Meu Benefício Quer dizer O Cidadão Só Tem Este Único Benefício Para Sobreviver E Ainda Na Grande Maioria Dos Casos Ajuda A Família Ajuda Os Filhos Ajuda Os Netos Com Este Único Benefício De 1.045 Reais E Ainda Há Pessoas Que Vêm Na Internet Atazanar A Vida Dos Idosos A Pessoa Se Desespera Se Só Tem Este Benefício Para Manter A Família E Fica Sabendo Que O INSS Vai Cortar Benefícios Durante A Pandemia Esperar Qual Reação Deste Cidadão Reação De Desespero E A Gente Vê Vídeos Onde O Cidadão Tem Prazer De Dar Este Tipo De Notícia E Quero Avisar Aos Mais De 100 Amigos Que Entre Os Dias 3 E Hoje Dia 5 Dois Dias Entraram Aqui No Nosso Canal Muitos Pela Caixa De E-mail Pedindo Que Nós Disséssemos Se Realmente Isto É Verdade Nós Até Não Queríamos Fazer Mais Este Tipo De Vídeo Porque O Cidadão Da Notícia Lá No Canal Dele Quem Quer Que Seja Ele É Responsável Pelo Que Publica Mas Como Muitas Pessoas Dá Mais Ou Menos 120 Pessoas Que Pediram E Na Grande Maioria Aqui São Pessoas Inscritas No Nosso Canal E Nós Temos A Obrigação De Atender Este Pessoal Por Isso Nós Estamos Fazendo Este Vídeo Mas Mas Será O Último Sobre Este Assunto Do Pentifino Do INSS E Quando Pentifino Voltar Se Voltar Nós Faremos Um Vídeo Completo Sobre O Assunto Se Vocês 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 Não Virem Nenhum Vídeo Nosso Na Internet Falando Sobre Pentifino É Porque Ele Não Voltou E Se Ele Voltar Coisa Que Eu Duvido Muito Que Aconteça Neste Ano De 2020 Nós Faremos Um Vídeo Dizendo O INSS Reativou O Pentifino E Assim Por Diante Nós Vamos Deixar O Link Dessa Matéria Na Descrição Do Vídeo Se Você Gostou Deste Vídeo Deixe Seu Like Compartilhe Inscreva Se No Canal Ative O Sininho Para Receber Notificações Hoje É Sexta Feira Dia 5 De Junho De 2020 Muito Obrigado A Todos E Até O Próximo Vídeo